Como a gente tem um momento, monitoria, que a gente recebe por esse momento, e às vezes a gente faz o trabalho de manhã rápido. Então, assim, os alunos ficavam meio ociosos, então eu pensei em alguma coisa que pudesse acrescentar para eles no agro e também na questão da reciclagem, na questão da economia, então assim, da economia familiar e da economia escolar, porque a gente que é Estado, vocês sabem que a verba, às vezes até vem, mas demora, até que chega a verba para a gente trabalhar, então tem um certo tempo aí que a gente acaba que fica parado esperando a verba. E é importante sempre destacar, uma fala que você disse, essa questão de reciclagem. A gente percebe que aqui tem bastante potinhos aí que são reciclagem, não deixa de ser uma forma de aprendizado também, né Elisa? Sim, eu sempre gostei de trabalhar com a reciclagem, mesmo que eu seja professora de língua portuguesa, isso na área de linguagem, porém eu acho assim, que não tem área para você trabalhar a reciclagem. E a questão da planta também, dessa questão de colocar os alunos em contato com a planta. Eu sou um pouco ociosa, então eu acho que mexer com a planta, assim, tem essa questão da calmaria e as suculentas, as adolescentes precisam ter uma certa delicadeza, então tem aquele momento zen para eles mesmo. E a gente trabalha com eles o tempo todo aqui, integral, né, então assim, acaba que a gente precisa fazer algum projeto para envolver esses adolescentes, para eles terem um tempo mais tranquilo. E como que foi a escolha, né, para que os alunos participem desse projeto? Foi a seleção? Como que funcionou? Eu não selecionei os alunos, eu apenas deixei, assim, aberto para os alunos que gostavam, né, assim, quem gosta, vamos começar a mexer. E uns começaram a mexer, ah, professora, eu não gosto, não. Outros, ah, professora, eu não sou delicado para mexer, eu quebro tudinho, quebrava tudo as suculentas, porque elas são frágeis, né. Então, assim, aí a gente também tem a questão das medicinais, das frutíferas, Então, assim, eles ficaram mais nesse lado, né, de colocar a terra, de encher os saquinhos, que também a gente usa saquinhos de arroz, saquinhos de feijão, que também é reciclável, né. Hoje a gente conta aqui com esse projeto, qual a quantidade de plantas aqui hoje? A gente tem a média de 500 plantas, né, assim, entre medicinais, suculentas e plantas frutíferas. A gente está mais em cima das suculentas, porque a gente teve muita doação, viu, gente? Mas a pretensão é um arrudo, um alecrim, essas questões aí que é mais difícil de pegar. Vamos falar um pouco dessa feirinha, né, que inclusive já foi realizada uma edição pela escola. Como que funciona essa feirinha aqui no Agrícola? Essa feirinha já aconteceu quinta-feira passada, das 17 às 18, porém foi muita ventania, com chuva, e eu falei, vamos colocar. E os meninos, então, vamos embora, professora. E a gente fez, aconteceu, fiquei muito satisfeita, mesmo que veio poucas pessoas, né, creio eu, devido ao tempo, né, esse aí a gente não controla, mas fiquei muito satisfeita. Os meninos ficaram, assim, nossa senhora, todos ansiosos, e fizeram, e participaram, e chamou o pessoal que estava passando na rua. Então, e a gente já tinha o projeto de acontecer na próxima quinta, então, a próxima quinta também, dia 25, do 8, agora, novamente. Se der certo, a gente pode fazer todas as quintas, que a gente tem material para isso. Bom, e lembrando sempre que nesta feirinha não é oferecido apenas as plantas, né, tem outras questões que a escola também está oferecendo. Isso, a gente tem algumas coisas que a gente quer colocar da horta, tem ovos na escola, tem leite, né, agora está, assim, está sem vaca parida, mas a gente tem o leite, tem o queijo, que as meninas fazem final de semana, geralmente na segunda tem. Assim, não é sempre que tem, mas a gente já tem a clientela para isso também. A escola tem a clientela do queijo, tem a clientela do leite, as pessoas mais de idade vêm cedinho, que gostam daquele leite caipirão, eles vêm buscar o leite, tá, assim, não é sempre que agora está meio em falta, né. Os ovos, nem abrem mais para encomenda, porque não reservam mais ovos, porque está vendendo bastante, com a propaganda deu certo, gente. E agora, para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto para que você faça o convite para a população que está nos assistindo agora, né, vir prestigiar esta feirinha que vai acontecer na próxima quinta-feira. Gente, ó, quinta-feira, das 17h às 18h, a gente vai estar esperando vocês aqui em frente à escola agrícola Oscar Soares, para que vocês venham conhecer os nossos projetos, as nossas, né, coisas que a gente tem para vender aqui na escola, os ovos, o sabão, a polpa, está super em conta a polpa de tamarindo, porque a gente tem bastante tamarindo aqui, os meninos fizeram com toda a higiene, com todos os cuidados, não são os meninos que preparam sozinhos, as meninas da cozinha colocam eles para botouca, para pôr luva, a gente como professor acompanha também todos os professores, ficam em função em momentos que eles estão fabricando as coisas comestíveis, né, os alimentos, é tudo muito bem preparado, então podem ficar despreocupados nessa questão aí dos alimentos. E aí E aí